11 horas. Bom dia, horário de Brasília. Já estamos nas ruas, aqui no centro de São Miguel Paulista. Estou aqui exatamente, deixa eu mostrar pra vocês. Bom dia. Estou aqui no cartório de São Miguel Paulista. O cartório, muita gente aqui. No cartório de São Miguel Paulista, na avenida Marechal. Pessoal, vamos papear aqui. A gente veio resolver uma documentação aqui. Já estamos saindo. Está um dia meio tarde, tudo bem nesse horário aqui. Mas nós já estamos indo embora. Eu vi algumas observações vindo pra cá, eu não liguei a câmera, mas a gente sempre encontra erros, principalmente a desrespeito. Mas aqui, eu quero dizer o seguinte. A questão da acessibilidade aqui no cartório de São Miguel Paulista, está de parabéns. Parabéns mesmo. A questão de acessibilidade aqui. Atendimento, pelo menos aqui na minha... em relação à minha pessoa, não sei. Mas enfim. Eu quero agradecer especialmente a Giovana. Giovana, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conhecê-la. Você é uma pessoa maravilhosa. E fico feliz, né, de você ter cedido aí um espaço pra que eu conversasse com você e inclusive divulgasse o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, de coração. Olha, eu não sei qual a necessidade de velocidade aqui, desses camaradas que, nessa rua José Aldo Piazzi, eles vêm em uma velocidade e normalmente não respeitam aqui a faixa. José Aldo Piazzi, onde tem aqui o famoso restaurante Piazzi. Aqui, ó. Aqui não tem passagem, não tem aqui. Vou dar uma olhadinha. Normalmente, essas pessoas não respeitam aqui. Bom, aqui não vai dar... é... é bom mais cedo, né? Mas vamos andando. Estou no início da Avenida Marechal Tito. Lá na ponta, aqui da Praça do Forró. Aqui fica o Trevinho. Do lado esquerdo, onde tá essa moto aqui, a Avenida Marechal Tito. De manhã eu filmei aqui um veículo, que estava numa vaga exclusiva pra deficientes. O carro não tinha nenhuma indicação que tinha alguém ali deficiente, né? Pelo menos documentado, o carro não estava. E eu acredito, segundo... já peguei informações aqui, que esse proprietário está só na linha, olha, todos os dias, né? A pessoa com deficiência fica sem o direito à sua vaga. Vamos indo, né? Fazer o quê? Avenida Pelo do Rio. Esquina com a Avenida Marechal Tito. Aquele ônibus amarelo que tá virando. Vamos ver se o mesmo veículo tá por aqui. Mesmo veículo. Veja só, mesmo veículo. EFS 2F 24. Vaga exclusiva, nós já filmamos isso antes. Pra deficiente, ó. Isso é um descalabre. Nós já filmamos de manhã. Vamos denunciá-los, é claro. Você precisa levar multa. Motoristas que não respeitam as leis, tem que levar multa. Ora as bolas. Você usando vaga exclusiva, que não lhe pertence, mas nem por um minutinho. Aqui, ó. Não é possível que a pessoa vá tirar o colho ali pra estacionar. Então, parabéns aí. Porque eu não sei o que é que é. Se tivesse ali a placa, a gente já fazia o propaganda de graça. De graça, elogiando. Pessoal, vocês que andam... Aliás, vocês que têm empresas, coloquem na faixada o nome da empresa. Porque aí, olha, tô filmando aqui. Tem dois lados, né? Se tiver cometendo infração, vai sair aqui na filmagem. Se tiver fazendo o lado bom, que eu espero que a maioria, é elogiado por aqui também. Essa via aqui também, as pessoas não respeitam as faixas. Vem com velocidade. Vou deixar ligado aqui pra ver se eles vão me respeitar. Olha essa vaga. Aliás, essa rampa aqui, ó. Como é que o cadeirante vai descer aqui, ó. Tudo, ó. Tudo bagunçado. Mal feito. Esse horário aqui não dá pra pegar ninguém pra diante. Mas os carros vêm ali com velocidade. Bom, ali o caminhão vem normal, mas aqui as pessoas não respeitam. Tem uma circulação muito grande de pedestres por aqui. dessa... Eu não tenho o nome da rua aqui. Mas enfim. Eu atravessei aqui da Marechal Tito. Oh, perdão. Avenida Nordestina. Avenida Nordestina. Essa empresa aqui, Metrópole Paulista. Esse... ônibus amarelinho. Várias linhas. Uma das piores. Mudou só o nome. Uma das piores. ônibus sujos e mundos. Metrópole Paulista. As que mais tem reclamação. Agora tem uma aqui que a gente precisa elogiar. De modo geral, né. Não existe 100%. Esse micro-ônibus que vai passar agora, normalmente o atendimento do motorista é muito bom. Que é as antigas vans, né. São os micro-ônibus. Esse que vai pro metrô Itaquera. Amarelinho. É vermelho. Linha Vila Nova. Metrô Itaquera. A Alibus. A empresa Alibus. Parabéns, Alibus. Pelo menos essa linha. 27, 23, 10. Que faz esse trajeto que eu passei pra vocês. Eu vejo muitos elogios. Eu já, inclusive, de vez em quando quando eu vou pra cidade, aliás, vou pra Rio Vermelho, Itaquera. A gente pega esse esse ônibus aí. Os quilômetros. O pessoal tá aguentando pra caramba aqui, o seu micro-ônibus. Provavelmente vem chuva por aí. Provavelmente vem chuva por aí. Mas vamos lá. Amanhã nós vamos dar uma passada rapidinho em Jacareí. Alô, Jacareí. Amanhã nós vamos dar uma passadinha com o compromisso profissional. Então nós vamos apenas visitar no local. amanhã eu estarei cedinho em Jacareí. Se você estiver pelo centro, né, nós estaremos aí com a viatura escrito estação imprensa. E claro, se você estiver por aí, aborda a gente aí. Vamos tomar um café juntos. Meu xará aqui, ó. Edson Santos. Bom dia. Bom dia, Edson. De onde você é, Edson? Escreve aí. Qual a sua região? Estou com máscara aqui. Não sei se a a minha voz está saindo coloquial aí. Vamos aqui. Escolinha do professor Ligeirinho. Qual o nome dessa rua aqui, pessoal? Vamos ver se você adivinha o nome dessa rua aqui. Travessa da Avenida Nordestino. Você sabe o nome dessa rua ou não? Ninguém vai saber, né? Isso que é. Isso que é a manutenção da feitura. Mas isso aqui é isolado? Não. Em todos os lugares. Um convite pra você. Você que está nos assistindo aqui pelo pelo Facebook privilégio ter você lá no canal Estação Imprensa no YouTube www.youtube.com barra Estação Imprensa. Ou então vá no YouTube inscreva lá lá no alto Estação Imprensa. Se você gostar se você gostar do nosso canal né? Por favor inscreva-se. Você está ajudando muita gente. Não apenas o Ligerinho mas você está ajudando muita gente pode ter certeza. Pessoas que precisam que carecem pra que a gente mantenha esse jornalismo. Tá bom pessoal? Aquela antena ali é da Rádio Integração FM 87 do Grosso enquanto nós estivemos ontem aí no programa e deu um achado aquele prédio cor de abóbora cor de gírio imum é o laranja que lá é o prédio da Rádio Integração FM São Miguel aqui ó Rádio Integração FM a porta e lá em cima vou até dar uma colherzinha de chá aqui ó site rádiointegraçãofm.net você em qualquer lugar do Brasil e do mundo Edmar Jorge Tufo Cerveja Fiscal do Povo Muriáé Muriáé o que? Rio de Janeiro ou Edmar? Edmar Jorge Tufo Cerveja Fiscal do Povo Muriáé não entendi direito Edmar eu tô lendo exatamente o recado que você mandou aqui não entendi direito mas tamo junto uai tamo junto meu amigo se você tá com a gente tamo junto né vamos atravessar aqui vamos atravessar aqui né essa padaria essa padaria mais conhecida é a mais conhecida de São Miguel padaria 1 padaria número 1 não sei aqui é Pires do Rio e aqui é Noriçinha vamos na Pires do Rio vamos ver pessoal faça igual o Edson Santos o Edmar Jorge de Muriáé Rio de Janeiro participe aqui mande um anô aí só fala o Vigilinho tô assistindo você aqui porque depois que a gente encerra aqui não dá pra mandar alô é claro e escreva aí porque aparece uma tela aqui tá jóia pessoal olha já está chuva escando olha só até pouco tempo até pouco tempo aqui era uma papelaria agora virou estacionamento é o progresso estacionamento da padaria número 1 que aliás precisava claro que o pessoal tá reformando aqui pra fazer um estacionamento na padaria número 1 isso é bom isso é bom pra quem vai descer aí na padaria número 1 isso é legal eu vou passar uma vez cestou olha você que toma cerveja você gosta daquela loira gelada pois é vou te dar uma péssima notícia a partir de hoje a sua serva a sua loira gelada né a sua biro tá mais cara tá mais cara eles começaram pelo leite e pelo café e agora a cerveja aumentou quando custou uma cerveja cerveja boa mesmo é uma cerveja popular eu não bebo mais então não sei o preço e quando eu bebia quem pagava era os artistas uma cerveja no segundo dia em em torno de 10 reais não é isso? 10 reais em uma cerveja meu no meu tempo é o seguinte você vai no boteco você vai tomar uma cerveja só? fala a verdade o tempo que eu bebia só em uma cerveja num boteco você vai tomar uma cerveja só? não vai não vai eu o tempo que eu bebia eu tomava não muita mas duas, três não trinta pau já vai embora aí tem o que? aquele torresvinho pelo amor de Deus aquele torresvinho sabe? que delícia aí quer dizer se você levar cinquenta paus cinquenta reais com certeza absoluta ele vai ficar lá no bar no bar da Batira você conhece o bar da Batira ou não? as mulheres que gostam dessa desse falatório aqui do Ligeirinho é o Batira quer dizer você trabalha o mês inteiro aí a mulher perguntou Zé cadê o dinheiro pra comprar fazer a feira pra ir no mercado comprar carne aí ele falou assim e ficou assim bom ele gastou o dinheiro né onde foi? o dinheiro todo que ele ganhou ano mês pelo menos quarenta por cento o bar tira então o dono do bar fica com a fama né o bar tira então o bar tirou dele o dinheiro que era pra pra comprar a mistura ali então é isso mesmo o pessoal vai passar no vermelho aqui ou não? bonitinho né? olha especialmente hoje sexta-feira desde manhã desde manhã eu tô recebendo recadinhos aqui cumprimentando o ligeirinho do rádio pela nossa posição né? de defender vocês e o nosso trabalho na verdade é esse mesmo defender a população seja lá qual o problema porque as pessoas nesse país só servem pra pagar pagar impostos então vamos ter mais empatia pessoal vamos ter respeito claro que tudo que eu digo aqui se institui você sendo funcionário público respeite o cidadão que está na sua unidade aí desde a madrugada esperando o medicamento que no site tá indicando que tem e quando chega a vez dele né? a senha a senha dele simplesmente a populista atendente diz o seguinte olha não tem tá em falta aí às vezes eu percebo isso aí a senhorinha mais simples né? com aquela vozinha bem filha mas no site ela não sabe nem falar direito não teve estudos né? tô falando isso porque eu dei um esculacho numa atendente chamada Bete que eu acho que ela nunca vai esquecer do ligeirinho do rádio ela falou minha senhora não entendi nada não tem remédio passa a semana que vem como se estivesse no boteco mas no boteco daqueles piores que você imagina sabe? aí eu falei opa qual o nome da senhora? eu não lembro o nome dela vai me colocar aqui dona Maria dona Maria volta aqui pro guichê o que que a senhora perguntou? eu falei moça por favor você tem obrigação de ser educada aqui no seu serviço você tem obrigação você faz parte do seu serviço mesmo que você seja mal educada eu já percebi que você é mal educada aqui você está sendo servidora pública então se você sendo servidora pública você sendo servidora pública você tem que servir as pessoas que no caso dona Maria aqui aí ela ficou não, mas quem é o senhor? quem é o senhor? você quer chamar seu chefe? chama seu chefe aí você vai ver quem é o senhor aí ela sabe aquele o moça aqui é eu estou tão nervoso hoje o problema é seu você viu não, só me diz o seguinte você viu quando você atendeu essa senhora de cabelos brancos não, você viu o jeito que você atendeu ela você trabalha onde? num boteco? eu estou até desprestigiando mas eu estou falando de onde é um boteco aqueles piores botecos aqueles botecos imundos então, você que é servidor público vou aproveitar se você tiver a sorte ou o azar de eu estar em qualquer unidade do Brasil e você atender alguém de uma forma totalmente diferente você vai ver comigo você vai ver comigo igual eu estou falando aqui com a Beth ela foi suspensa dois dias do trabalho sabia disso? estou falando aqui ela foi suspensa dois dias obrigada ela foi suspensa dois dias e eu pedi que o chefe dela escrevesse no papel porque eu não acreditava virar as costas eu falei não, como que eu posso acreditar que você vai suspender ela? ele mostrou um papel eu falei meu amigo eu sou jornalista jornalista de verdade tudo tem que ter provas então prove que ela vai ficar suspensa dois dias claro, sem remuneração eu não vou publicar esse papel nas redes sociais porque eu sou jornalista ético mas a dona Beth foi suspensa dois dias porque pelo mau atendimento postura de gente ignorante então você que é servidor público tome vergonha na cara claro que eu não estou ofendendo eu estou falando você que justamente não tem vergonha na cara acha que o seu salário todo mês está garantido você trabalhando do jeito que você quiser né se é amigo seu você trata bem se são pessoas que você não conhece você trata de qualquer jeito não, está errado está errado esse bom que está aqui é uma porcaria da atendimento porcaria aqui na avenida avenida Cris do Rio 373 só tem uma tampa ali naquele ponto de ônibus vocês ouviram o garulho aí esse passo aqui um ônibus tem que ser um carro pesado para mostrar para você é uma tampa que está solta ali você imagina como a manutenção falta aqui está vendo ali vamos ver aqui vamos ver é que esse ônibus ele vai parar vamos ver se ele passa em cima da tampa ali faz um barulho dá para ouvir aqui talvez ali se essa tampa ela afunda a tendência dela dá uma olhadinha ali estou falando para vocês o Ricardo Teixeira Secretário de Mobilidade ao lado do Itaú isso aqui precisa ser resolvido aliás foi mal colocado ali só tem um comércio do lado tem o verde só para falar que nem jogar água para as plantas esses caras jogam isso que eu acho absurdo tem o verde ali o cara come almoça toma café e as plantas não precisam de água ei meu Deus do céu não precisam de água vou verificar se eu vou lá na peixaria vamos fazer tem alguém na vaga de deficiente isso aqui tem? não, não tem o pessoal está respeitando aquele rapaz ali funcionário já conversamos com ele então ele está administrando bem a vaga a gente está conversando com meu irmão Manoel e tem pessoas que ficam preocupadas é porque olha a visão não temos nenhuma visão aqui para ver se vem em carro da outra vez do outro lado tome cuidado aqui você não sabe se vem em carro do outro lado complicado não é porque o caminhão está parado aqui da Serra Mara eu queria questionar não jogue água não jogue água olha que bonito aqui não jogue aquele mercado aquele mercado não aquele rodeio carnes eu passei do outro lado da calçada você vê você vê é um açougue não é rede não tem nenhum cliente ali não tem um mas ele é barato pelo menos ali as carnes ali que eu verifiquei em relação aos outros lugares são mais barato e a questão de mais barato é de 3, 4 reais que dá uma diferença muito grande dá ou não dá você compra 2kg de alguma carne você já economiza de 8 a 10 reais é uma placa de venda você aluga-se é o que você mais dá uma olhada isso aqui é calçada pra que alguém cadeirante por exemplo uma pessoa de bengala mas a prefeitura faz questão que tem isso aqui o símbolo da acessibilidade e tem isso aqui que é para deficientes visuais isso aqui é o piso tático só que a calçada a mesma zona isso aqui é calçada isso aqui é um disparate isso aqui é vergonha parabéns aqui a ótica ótica que ótica drogaria maranhão isso aqui que você precisa fazer se você está no comércio parabéns aqui viu a pessoa aqui da o que eles fizeram aqui isso aqui é respeito isso aqui é uma rampa que você coloca de manhã e a tirada for fechar isso aqui é interessante parabéns aí nem todos fazem isso quer dizer e a coisa mais mais comum de você perceber em farmácia é pessoas que tem deficiência então parênteses né quer dizer é uma lógica então parabéns a drogaria não sei quem é proprietário mas se tiver na internet drogaria maranhão são miguel paulista pires do rio isso aí respeitam as pessoas com deficiência pessoal aqui era o Bradesco antes né o prédio está desativado vai ser outra empresa só que é o seguinte deixa eu explicar pra você ele está abandonado mas a vaga não a vaga era pra deficiência então a empresa SP Fiber ela está cometendo aqui uma infração né RHJ3C57 ele pensa que não leva multa mas é aquele tipo de brasileiro que é o seguinte quem manda nas leis sou eu o cara acha isso quer dizer o prédio está desativado a vaga então está desativada também quer dizer na cara do cara o cara pensa isso eu estou brincando quando eu falo que esses mercados de marca está uma porcaria esse dia aqui ele precisa ser benzido viu ó ó o horário fechado tem um carro ali de gerador fechado quase a hora do almoço o carro ali na vaga de deficiente de idoso provavelmente não tem energia não pagaram a energia provavelmente não pagaram a energia então é isso ali o carro está chamando de forma ilegal caminhão por isso que tem as vezes você fala assim pô tem empreendedor empreendedor né esse dia aqui por exemplo esse aqui é uma disparate nunca teve um dono aí que a gente pode falar assim não esse aqui é fez isso fez aquilo então onde está atravessar aqui os apressadinhos tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é bom ou é ruim? As pessoas estão ficando doentes, né? Ó, essa igreja é antiga, hein? Igreja Nossa Senhora Aparecida, a mais antiga, talvez, aqui. Comunidade São Miguel Paulista. É... Uma pessoa está tudo construindo. Você gosta de jogar cartas, gúzios, aqui em São Miguel, ó. Tem todo tipo de comércio. Barbearia, conferenciada. Os meus amigos dizem que gostam de... Dirigir moto, né? Gosta de... Andar sobre... Duas rodas, né? E tem uma oficina também. Vamos indo, né? Vamos indo. Eu ia passar ali pra mostrar a casa do Antônio Marcos, mas eu já fiz isso outras vezes, então acho que não... Não tem necessidade. Então tem aquela... Drogaria ali. Tá saindo aquele carro preto. E esse carro preto, provavelmente... Ele vai estacionar numa vaga deficiente ou já estacionou. Não sei se... É permitido ou não, mas vamos ver. Será que tem alguma pessoa com deficiência ali? Ah, não. Perdão. O dirigirinho está querendo antecipar. Ele está acionando numa vaga normal. A vaga é comum, né? Está estacionando, ó. Está errado ali, ó. Estacionado em duas faixas. Futuroente Intermediações, ó. Está errado ali, ó. Pegou a vaga de deficiente e pegou a vaga ali de emergência. Está errado. Drogaria São Paulo. Nós já reclamamos para a Drogaria São Paulo e não fizeram nada. Então... Ilegal, hein? Futuroente Intermediações.com.br A placa ali, eu acho que é QQI 3993. Está errado. Está erradíssimo. Ao vivo a gente pega um bocado de flagrante, né? Parabéns. O nome da empresa lá, ó. Futuri. No mínimo, recebe uma inflação, ó. Pegando duas vagas. Futuri. Roberto, Roberto. Desculpa aí, comandado. O senhor pode deixar passar aqui ou não? Ô, ô, meu amigo do céu. Tudo bem, Roberto? Dá para ir nesse relógio bonito? Dá para ir nesse relógio bonito aí? Não, esse aqui o trombadinho tentou pegar e não tira na cabeça dele. Tá, meu irmão. Valeu. Bom dia. Bom dia. Ele viu isso aqui, ó. Esse relógio aqui, ó. Esse Roberto aí, ele é... Ele já foi pedreiro do meu pai, para você ter uma ideia. Brinquei com ele agora. Então tem... Tem muitas pessoas aqui em São Miguel Paulista. Bom, meu pai era super popular, né? Meu pai tinha um carinho enorme pelas pessoas. Respeito, né? Porque a gente deixou isso... Ele deixou... O pessoal lá da... Toma ilustre-se. Mandei um abraço. Mandei um pauzinho lá para a pessoa que trabalha lá. Acho que eles nem estão percebendo que eu estou transmitindo ao vivo. Pessoal, é o seguinte, ó. Se você colocar no Google aí, ligeirinho do rádio... Você já nos acha. Não, tem fechinhas que está tudo. Você lembra do rádio. Vou falar um negócio para vocês que... Quem é de São Miguel vai entender. Ó. Aquele senhorzinho que está ali, ó. É o tintureiro mais antigo. Eu não sei se é do... Não é só São Miguel não, viu? É o tintureiro mais antigo. Eu era moleque. Ele já era tintureiro. Esse senhor aí. Eu acredito. Se ele não tiver, tem próximo a 90 anos. Trabalhando até hoje. Que maravilha, né? Que beleza. Que beleza. Os caras aumentaram a cerveja. Alô, bebedeiros de cerveja. Os caras aumentaram a cerveja justamente no dia sexta-feira, hein? Sextou. Pessoal, não é porque eu não... Tem aquela velha história, né? O cara fala assim. Ignorância, né? Ó, tem um cadeirante ali, ó. Um notinho. Cadeira motorizada. Bom, enquanto eu vou bater no papo aqui, vocês vão vendo aqui as imagens. Tem aquelas pessoas que dizem assim. Com certeza você conhece alguém dessa forma. Dizem o seguinte. Olha, eu... Eu não tô nem aí se a cerveja aumentou, né? Ou então... Não tô nem aí se a... O mais que eu ouço é o seguinte. Eu não tô nem aí porque o combustível aumentou de preço. Eu não tenho carro. É pior besteira aqui. Você já ouviu isso? O cara não tá preocupado porque o combustível aumentou? Gasolina. Qualquer tipo de combustível, etanol, diesel. Porque a resposta dele é que ele não tem carro. Quer dizer, o cafezinho que ele toma, a cerveja... Quer dizer, tudo que ele tem ali, na verdade, vai gerar custos ali. Que é a feira liga. O pastel que tem mais tudo. Cade de cana. Então ele pensa dessa forma. Já percebeu? O cara pensa dessa forma. Ele fala que... Que... Não tá nem aí. Porque... Não aumentou. Olha o Manoel. Isso aqui é... Pra quem não conhece, isso aqui é o Manoel. Tudo bem, Mano? Tudo bem, Mano? Tô ao vivo aqui. Você vai pra onde? Pra um rabanete aqui. É? Você vai só no Paulo lá ou não? Depois. É? Então tá bom. Valeu. A sua feira aí, na sua região, tá? Esse preço aqui ou não? Tô passando aqui pra vocês conhecerem os preços aqui. Um é dois. Um é dois. Tomate quatro reais ali, tá barato. Barato. Quer dizer, tá barato, né? Tá com... Aqui, ó. Empresário, ó. O empresário. Tá ao vivo aí, tá ao vivo, ó. O empresário. Só no telefone, vende no banana, ó. Esse cara tá rico de banana, ó. A melhor banca que tem aqui, ó. Barato. Meu amigo Paulo. E aí, Paulo? Beleza? Deixa eu encerrar aqui com o Paulo.